E para abrir o programa de hoje, vamos começar a falar da estação mais quente do ano, o verão. E é nessa estação que nós mulheres abusamos das cores vivas, colocamos aquele batom vermelho, laranja, tudo para se sentir ainda mais bela e muito mais poderosa. E para você realmente arrasar, pedimos algumas dicas para uma maquiadora que está enlouquecendo a mulherada da praia da costa com as suas make-ups incríveis. É a Cris Castro do Marco Antônio Coifé. E para continuar nesse clima de calor, o Destaque Empresarial veio no Salão do Marco Antônio Coifé para dar uma dica especial para você arrasar na make-up. Cris, tem alguma diferença na hora de fazer a make-up de verão? Tem. Tem a pele. Você tem que estar com a pele bem limpa, porque quanto mais suja, mais oleosidade ela vai produzir. Então, pele limpa, com sabonete da sua preferência. É um tônico facial, de preferência a distringente, a não ser que a pele seja muito seca, mas Brasil, Espírito Santo, quase todo mundo é pele oleosa. Então, a distringente ajuda a fechar os poros e segurar essa oleosidade. Hoje nós vamos mostrar duas modelos. A primeira é a Dayane. O que você fez na make-up dela? Então, depois do tônico, eu passei um primer com um fator de proteção 50, porque está bem claro ainda. E depois desse primer, a base bem leve, de preferência com base aquosa, que é para poder a pele não ficar muito pesada. Um corretivo leve, gloss. E eu fiz um delineado duplo com azul turquesa, que está bem colorido. E um pouquinho do preto. Sempre tem que ter um pouquinho do delineador preto, porque senão fica meio claro demais. Essa segunda dica é para você que passou do ponto do sol, que ficou queimadinha, que está muito morena. Cris, o que fazer com a pele de quem tomou muito sol, como a nossa modelo Jaqueline? Geralmente, no verão, as mulheres devem ter um outro tom de base. Uma base para o inverno, quando você está mais branquinha, e uma base para o verão, quando você está mais bronzeada. Se tem diferença entre o colo e o rosto, se tiver alguma diferença, é tentar encontrar o tom mais adequado. E como é que você consegue isso? Testando a base aqui nessa região. Porque aí é o que vai igualar mais o que está no rosto dela agora. Qual é o primeiro passo aí da nossa maquiagem para a Jaqueline arrasar na noitada capixaba? Mesmo esquema de qualquer maquiagem. Pele limpa, tônico facial, primer. Aí ela pode optar por um sem proteção solar. Se ela vai sair à noite, ela pode usar um primer que não tenha proteção solar. Depois do primer, base, corretivo. Geralmente, esse espaço sempre, sendo o que? Ela pode usar uma base um pouquinho mais pesada. Ela muda a aplicação. Cris, no olho da Jaqueline, o que você usou? Usei uma sombra laranja, super na moda agora, o hit do verão 2012. Um pouquinho de amarelo no canto interno, para dar uma iluminada. Delineador em gel preto, muito rímel, muita máscara. Um lapisinho bege na linha d'água para abrir o olhar, para deixar ela com a aparência bem fresh, bem viva. E é isso para a noite. Para as mulheres ousadas que querem realmente fazer bonito na hora de sair, qual o complemento que você indica? Então, se ela quiser ousar ainda mais, dar um toque mais glamouroso, um pouquinho de glitter, só umas batidinhas com o dedo mesmo. Gostando que é super fácil você fazer um olho bonito. Super fácil. E o blush, um tom mais bronzeado, um tom mais bronzante, um pouquinho de coral também, deu o toque final. Toda maquiagem merece um cabelo bem bonito. O meu aqui, meu penteado, o Marco Antônio fez, olha que diferente. Uma trança simples, um penteado meio despojado e você já está pronta para ir aonde você quiser. E para finalizar a maquiagem da Jaqueline, o Marcos colocou um fio dourado no cabelo dela, super diferente, que também está na moda. O que exatamente é o fio, Marcos? O fio é feito de carbono, ele é resistente à água do mar, piscina, pode passar o secador, a chapinha. Ele tanto enrola quanto alisa e melhora o look no verão, com brilho para boates, para baladas de fim de tarde, arrasar, né? O happy hour. E quem está em casa e que ficou interessado nesse brilho, é só vir aqui no Marco Antônio Coifé, tem algum site que ela pode entrar e marcar um horário para ela colocar o fiozinho? Olha, nós temos a nossa página, o Facebook, que é o Marco Antônio Coifé e temos o nosso telefone, que é o 3389-3324. Ela pode vir aqui e que sai com um cabelo brilhante sem ter que fazer mexinha. Anotou tudo? É, é preciosa todas as dicas. Eu anotei direitinho, mas eu tive que voltar lá para fazer essa make-up tipo pin-up, que também está super na moda. Mas agora eu quero aproveitar e desejar os parabéns para a Silvana, lá do salão do Marco Antônio, que foi aniversário dela. Eu quero aproveitar e desejar os parabéns para a Silvana, lá do salão do Salão do Salão do Salão do Salão do Salão do Salão.